Olá, sejam bem-vindos à rua Visconde do Uruguai, eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo tour pra vocês, que é a sala, ventilador da sala, vista da sala tem até um varalzinho aqui se você precisa pendurar alguma coisa é um apartamento de quarto, sala, cozinha e banheiro, mas tem um segundo quarto irreversível olha só, esse aqui é o primeiro quarto, legal que ele tá todo planejado, todo organizado, bonito aí você tem duas janelas nesse quarto, ar-condicionado, split, aqui a vista bacana de você ter duas janelas, que é muito fresquinho o quarto, tá mais delícia aí saindo aqui você tem o banheiro, vou mostrar o banheiro, gente, desculpa, passei direto banheiro, olha só, tudo reformado, bem bonito, eu já conheci alguns apartamentos aqui nesse condomínio esse tá bem legal, banheiro tudo reformado, boxe-bridex, nicho, chuveiro elétrico não é... os apartamentos nesse prédio não são padrões assim não, porta de correr no banheiro ficou bem legal, aí você tem aqui, ó, um cômodo a mais, seria um quarto e banheiro de serviço aí tem aqui já esse cômodo pra você área de serviço e a cozinha fica aqui cozinha tem um tanque, uma pia, armário embaixo da pia fica ali a porta de entrada de serviço, vasculhante e na área de serviço você tem o tanque, a máquina de lavar é isso aí, vou encerrando por aqui clica aqui embaixo, agenda uma visita e faz uma oferta tchau, tchau tchau